Música Vem boi no breto, vem, vem boi Vamos ouvir daí Baquete na cola Galera do Japi aí Apresentando o Tony Jack, seu parceiro Vai dar uma lapada ali na capungueira Está descendo lá e está subindo já A nuvem é ligeira, viu? A nuvem é ligeira e vai quente na cola Eita menino, botando quente lá Conteúdo como esse você só encontra aqui no canal Meu Sertão Minha Terra, certo pessoal? Procura lá também no Instagram Que a gente vai estar postando alguns trechos Sumiu Baquete já vem aí Já vem aí com Com o resultado, né? Pegaram Significa que pegaram Não sei se vai dar para passar por aqui Quebra de pau aqui é grande Eita Raquete, bota aqui E aí Firmino E ele traz nos dentes E aí rapaz Raquete traz aí nos dentes Um bom tempo, né? Por sinal O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro e o Raquete também Exposto, cavalo também E pegaram Pegaram Não sei aonde foram pegar, mas pegaram Isso aí Voltando ali também E retendo uma bala Quebrando os matos Opa Tá levando tudo É show menino É o Roqueirama Tá dando um show aqui Não tá mostrando Só mostrando que Que pega Mostrando que faz o serviço É isso aí pessoal Estamos aqui No município de Lajas Pintada, né? Interior aqui Mais uma pega de boi Aqui no mato No sítio Inharé Raqueirama se preparando ali Pra pegar uma nuvem Ali uma vaca boa Corredeiro O gato tá gordo Já tá bonito Tá forte E os vaqueiros vão se preparar Pra correr agora, né? Deixa eu ir lá É, o boi já tá entrando Num brete ali Pessoal, vai tirar a corda do boi Os cavalo já tão aí Pessoal, no aquecimento Vai soltar mais um Mais um boi aí É, segue Valendo É momento aí Corteira Liberada Boi na Passou a faixa Esse tomate Quebradeira é grande aí Mata fechada Só se viu Quebradeira é grande aí A nuvilha Tá dando retorno Tá voltando A nuvilha Tá voltando Eu sou idiota, tô jogando pra goza, burro! Eita! Muito tá pesado aí! Confusão aí! Pessoal se confundiram! Tem que trazer a... Um brinco, né? Pegaram... Trazeram o brinco pra entregar. Enquanto isso o tempo vai diminuindo, né? O tempo vai se esgotando aí. Cada segundo é precioso. Vai dar uma diferença, né? Na classificação aí do pessoal. Vem aí! Correndo mesmo a pé. Bora, vaqueiro! Corre, corre! Bora, leva, leva! Passou a faixa. Entregou, concluiu. Carvalho, ninguém sabe onde... Onde... Onde tá. Ta... Aqueiramos aí! Bora aquecer, meu amigo! O pessoal de rapia aí fazendo... Marcando a presença também Até em boi lá no Brete